Olá, segundo ano, vamos lá, vamos começar mais um momento para a gente descobrir muita coisa legal, então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, sobre os super-heróis, que eu sei que vocês amam os super-heróis, eu também sou fã, e hoje a gente vai dar um foco aí nas lutas, porque o super-herói, o que o super-herói mais faz aí nas histórias? Lutar! Então hoje na nossa aula de linguagem nós vamos falar um pouco sobre as lutas como uma expressão cultural e esportiva, tá bom? Então vamos lá? Então vamos começar observando essa imagem, onde a gente tem dois super-heróis, o Homem de Ferro e o Capitão América, e aí eu queria perguntar para o segundo ano, o que é que esses super-heróis estão fazendo aí nessa imagem? Então nessa imagem os super-heróis estão lutando, certo? E aí você pode me perguntar, né? E por que é que os super-heróis, na maioria das vezes, ele vai aparecer nas histórias lutando? Por que os super-heróis lutam? Então os super-heróis vão lutar por alguns motivos, né? Primeiro, para derrotar o vilão. Então, muitas vezes, nas histórias dos super-heróis ali, nas histórias em quadrinhos, tem um vilão, tem alguém, né? Que quer estar ali fazendo alguma coisa errada, alguma maldade. Então o herói luta para derrotar esse vilão. Ele também luta para defender alguém. Então muitas vezes o super-herói também vai lutar para defender uma pessoa que ele gosta, uma pessoa que ele sabe que é mais indefesa, tá? Ou ele também pode lutar para defender uma nação, certo? Então ele luta para defender a nação de algo muito grande que pode estar aí para acontecer, certo? Então existem aí alguns porquês, né? Por que é que esse super-herói está ali lutando? E ele já tem esse nome, né? Super-herói, porque ele tem essa missão de realmente estar ali, né? Defendendo as pessoas, né? Defendendo as pessoas aí desses acontecimentos, tá bom? É por isso que ele é chamado de herói. Porque qualquer coisa que acontece, ele sempre está ali, né? Para socorrer, tá? Então agora vamos observar aqui, né? As imagens. Então o que é que a gente vê nessas imagens aqui? Que a gente está vendo agora na tela. Então a gente está vendo aqui nessas imagens também Algumas pessoas lutando, certo? Então a gente tem algumas modalidades aqui diferentes, né? Algumas lutas aí diferentes. Então a gente tem ali o MMA, a gente tem o judô, né? Então a gente consegue perceber que as lutas, elas não fazem parte somente, né? Se a gente observar, essas pessoas, elas não estão ali, né? Vestidas de super-herói. Então as lutas, elas não fazem parte somente das histórias em quadrinhos, tá? As lutas, elas são também uma prática esportiva. Essas pessoas que estão lutando, né? Nas imagens são atletas que praticam esses esportes de luta, esportes de combate, tá? Então a gente tem aí algumas lutas que já, inclusive, fazem parte do quadro olímpico, né? A gente teve medalha, mas a gente, não vou ficar falando não, porque a gente ainda vai falar sobre isso em outra aula, né? Mas a gente teve várias medalhas que a gente ganhou aí, né? No boxe, no judô, nas olimpíadas. Então as lutas, elas são reconhecidas como esporte. E algumas, né? Além dos campeonatos, algumas também já fazem parte aí do quadro olímpico, tá? Então as lutas, elas fazem parte ali do nosso cotidiano, tá? Não só do cotidiano ali dos super-heróis nas histórias em quadrinhos, mas do nosso cotidiano também. E por que essas pessoas aqui estão lutando? Porque lá nas histórias em quadrinhos, eles têm, né? Os super-heróis têm um motivo para estar lutando, ou vários motivos, como nós vimos ali alguns. A gente tem aqui, né? A luta como prática esportiva, a luta como um exercício mesmo, né? Uma atividade física. Algumas pessoas não competem, mas elas praticam a luta ali como atividade física e também como uma forma de expressão cultural. Então, por exemplo, nós já estudamos alguns aspectos, né? Da cultura africana e nós vimos que a capoeira, que é uma arte marcial, tá? Que também é uma dança, que fala ali sobre a cultura daquele lugar, tá? Que é a África. Existem também outras, como por exemplo, o Karate, que é uma arte marcial japonesa. Então, que também mostra ali um pouco da cultura japonesa. Ela tem toda uma filosofia, tá? Então, a luta, além dela ser uma prática esportiva e também ser uma atividade física, ela também, né? É uma forma de expressar, de mostrar a cultura de determinado lugar. Tanto que a gente tem vários tipos de luta, principalmente, né? Que vieram da Ásia, Karate, o Judô, o Taekwondo. Então, a gente tem várias, né? Ali daquela região do Japão, da Coreia, tá? Porque mostra muito ali aquela questão mesmo do modo de vida dessas pessoas, tá bom? E aí, a gente conversando um pouquinho sobre essas imagens que nós vimos, né? O que essas imagens mostraram? Então, a gente viu ali algumas pessoas lutando. E eu vou voltar aqui para perguntar. Vocês já conheciam alguma dessas lutas, alguma dessas artes marciais? E aí, então, os esportes de combate, as lutas são esportes de combate, eles são bem populares, né? A gente sempre vê passando na televisão. E a gente também vê, né? Algumas, a gente conhece, geralmente a gente conhece pessoas próximas a nós que também praticam, tá? Eu, por exemplo, tenho uma prima que faz boxe. Ela luta boxe, tá? E você sabe qual é a diferença entre lutas e artes marciais? E aí, será que tem diferença quando eu falo lutas, quando eu falo de artes marciais? Será que tem diferença ou será que é a mesma coisa? O que vocês acham? Então, vamos ver, ó. Tem uma diferença. A luta é o combate direto entre os lutadores, tá? Então, a luta é o combate direto, é a questão de aplicar as práticas corporais ali para combater, para competir. Quando a gente fala de artes marciais, a gente está falando de algo que vai além do combate ali do corpo a corpo, tá? Das toções, né? Das técnicas mesmo corporais. Artes marciais. A gente já está falando, ó, de técnicas, é um conjunto de técnicas físicas, emocionais, filosofia, tá? Tradições de combate. Então, a gente tem, quando a gente fala de artes marciais, a gente tem toda uma filosofia por trás, tá? Ou seja, o que é que eu estou fazendo quando eu estou... Por exemplo, o Karate. O Karate é uma arte marcial, ela tem toda uma filosofia. Ela tem um preparo emocional dos atletas. Então, ali o atleta, o Karateka, né? A gente chama a pessoa que pratica Karate ou Karateka. Então, o Karateka, ele vai ter todo um preparo ali, não só físico, não é só aprender a aplicar os golpes, mas também aquele preparo emocional de respeitar o seu adversário, de entender que essa arte marcial não é para atacar, não é para agredir as pessoas, é uma arte, é uma luta ali para você se defender, para você usar na sua autodefesa, tá? Respeitando também ali o oponente. Então, tem toda uma filosofia, tá? Tem todo um preparo emocional por trás. Então, isso é uma arte marcial, tá? E a luta é o combate propriamente dito, certo? Olha lá, e aí a gente tem aqui alguns exemplos. E quando a gente pensa, e as brigas, tá? Qual a diferença entre uma arte marcial, uma luta e uma briga? Por muito tempo, as artes marciais, as lutas, elas eram confundidas com violência. Então, hoje, as artes marciais já conseguiram mostrar que ela não tem o objetivo de disseminar a violência, tá? Na realidade, as brigas, que são combates ilegais, onde não há regras, é que disseminam a violência. Então, inclusive, é muito comum, né? Algumas crianças praticarem também artes marciais, porque as artes marciais, elas trazem várias vantagens, tá? Então, por exemplo, as artes marciais, elas têm regras. Então, não é qualquer golpe que você vai poder aplicar. Você não pode aplicar um golpe para machucar seriamente a pessoa que está ali lutando com você, apenas para imobilizar, tá? Principalmente aqui nas artes marciais orientais, as japonesas, as coreanas, tá? O objetivo é imobilizar, tá? É autodefesa, certo? E quando a gente fala de violência, a gente está falando aqui das brigas, tá? Que são esses combates ilegais que não têm regra. Então, lá nas artes marciais, a gente tem essas regras que a gente precisa respeitar. Nas brigas, não há regras. Inclusive, pode até envolver armas, tá? Se você olhar, as artes marciais, elas são mais o corpo a corpo, tá? Você usa o seu próprio corpo para conseguir ali se defender, inclusive até mesmo desarmar, né? Se tiver ali com um pedaço de madeira, alguma coisa, conseguir desarmar o oponente. Aqui não, na briga, são utilizadas, né? Nessa questão da violência, inclusive aí pedra, enfim, de maneira descontrolada, tá? Então, olha aí alguns exemplos. Observem aqui, não tem regras, não está respeitando as pessoas. Tem o objetivo mesmo de machucar, tá? É por isso que é uma violência. Agora, a PRO vai mostrar para vocês, tá? Uma aula, vai falar um pouquinho sobre o Karatê, que é uma arte marcial japonesa. E aí, a gente vai ver um pouquinho, observem que a gente tem aqui o professor e tem os alunos aqui. A gente tem crianças, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho esse vídeo que é sobre o Karatê. Então, vamos ficar atentos, tá bom? Miriam, eu vou saltar aqui e eu vou botar no tempo certo do vídeo, porque não vai passar todo não, tá? Aí tu dá uma dica aí na edição. Deixa eu botar aqui, botar no tempo. 3, 16. Duas pessoas... Você vai conhecer um pouco mais sobre o Karatê, a arte marcial que completou 30 anos no Brasil, vai fazer parte dos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020. Uma espécie de meditação. E nos treinos, golpes sincronizados. O Karatê surgiu no Japão e ganhou o mundo. No Brasil, completou 30 anos. E aqui no Amazonas, a arte marcial, que virou esporte, está em ascensão. Essa academia no bairro São Jorge, que também tem projetos em Iranduba, e filial em Boa Vista, tem mais de 150 alunos. E eles garantem, mudaram de vida depois que conheceram essa arte. O Karatê mudou tudo, né? Desde a disciplina, desde o respeito, do amor, porque o Karatê envolve isso. A Duda era super sedentária, mesmo ou apenas aos 11 anos de idade. Optou pelo Karatê e sentiu as mudanças logo no início. O Karatê mudou muita coisa na minha vida, sabe? Eu não fazia nada em casa. Ficava no telefone, ficava brincando no celular. Aí depois eu fui no Centro de Pobreza Madalena Cidal e resolvi fazer Karatê. É bom? É ótimo. Já o Christian, de 36 anos, diz que é rotina voltar do trabalho e treinar Karatê e não se vê sem essa atividade. Posso dizer que é um outro mundo, é uma coisa totalmente diferente. Então é que você se desliga do mundo da parte de fora e cria um outro universo, como você pode mesmo perceber aqui. O mestre sensei Rosenir Lira é o quarto dan de Karatê. Nesse estilo, ele é o segundo mais graduado no Brasil, tem 40 anos de Karatê e resume o esporte como algo que gera disciplina e respeito. No Karatê nós trabalhamos com um conteúdo ético e moral muito forte. Trabalhamos a disciplina, trabalhamos a convivência entre as pessoas, trabalhamos o respeito. Em 2020, o Karatê vai fazer parte dos Jogos Olímpicos e os futuros atletas já começam a treinar forte. Olha aí o André, quem sabe daqui não saiam grandes campeões na vida e no esporte. Quem sabe, né? Uma ótima noite para você e até a próxima. E aí, segundo ano, conseguiram perceber aí a filosofia do Karatê? Então, se vocês observarem, essas pessoas que deram entrevista falaram aí um pouquinho, as crianças principalmente, sobre essa questão da filosofia ali do Karatê. Então, não é só chegar ali e aplicar os golpes, tá? Claro que tem as técnicas corporais também, onde vai aprender a aplicar os golpes, mas tem todo um preparo emocional, tá? de respeitar o adversário. O Karatê, por exemplo, é uma arte marcial, né? Que prega o amor, que prega o respeito, tá? Então, quando a pessoa está ali fazendo Karatê, ela não está fazendo para desrespeitar a outra pessoa, para agredir a outra pessoa. Não, é uma autodefesa, certo? Então, as artes marciais têm essa característica de ter essa filosofia do respeito, do amor, tá? E aqui fala mais um pouquinho, as artes marciais pregam o amor, o bom senso, a disciplina e o respeito ao próximo. Então, tem essa questão também da disciplina, de seguir as regras, de respeitar a pessoa que é mais velha, tá? Porque, culturalmente falando, as pessoas mais velhas, elas trazem muitos ensinamentos, nós já vimos isso, né? Nas aulas de ciências humanas, respeitar o mais velho, respeitar as regras, tá? Então, elas não foram criadas para serem uma arma de ataque, e sim uma arma de defesa. Inclusive, as artes marciais, elas foram criadas para serem aplicadas ali somente em questão de guerra, tá? Em situações de guerra. De início, elas eram para serem usadas em situações de guerra. Então, quando o país entrava em guerra, ele tinha, né, uma forma de se defender também através das artes marciais, tá? Com o passar do tempo, as artes marciais foram aí, né, se espalhando, as pessoas foram praticando cada vez mais. Então, alguns exemplos aí de artes marciais. Judô, karatê, jiu-jitsu, tecundô, aikido, a capoeira, tá? Que é aí a arte marcial de origem africana, e que a gente vê muito aqui no Brasil, principalmente, né? Aqui na Bahia, que é o estado que tem várias características, é o estado que tem mais características aí, né? Da cultura africana, certo? Então, olha lá, essas são algumas imagens aí das artes marciais, né? A capoeira, o tecundô, certo? O aikido. Então, são algumas imagens aí das artes marciais. E agora, a gente vai ver, segundo ano, mais um vídeo, mostrando um pouquinho de como é o jiu-jitsu. Então, a gente vai ver um pouco, tá? De mais um arte marcial, a gente viu um pouquinho ali sobre a capoeira, tá? A gente viu um pouquinho ali como é, né? Qual é o objeto... A da capoeira, não. Ó, segundo ano, ó, pra... Não, a da capoeira, não. Do karatê, né? No vídeo anterior, a gente viu ali quais são os objetivos do karatê, qual é a filosofia, né? Do karatê, como é uma aula, tá? O professor falou ali um pouquinho também o que é que se ensina no karatê. E agora, a gente vai ver uma arte marcial, que é o jiu-jitsu, tá? Aqui, a gente vai ver a questão do combate, certo? Do combate aí de jiu-jitsu. Mas lembrando que o jiu-jitsu também tem uma filosofia por trás. Os atletas, né? Eles são preparados emocionalmente. Tudo que a gente já discutiu aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é o seu tempo? Nem mesmo se você juntar um regimento Mas se não quer se aborrecer É melhor eu te dizer Não toque em mim E chega pra lá Sai fora daqui Que eu quero passar Me deixa correr Senão vai ser pior Eu posso saber que o amigo era assim Não toque em mim Ok, minha vez Eu não nasci pra viver Quanto ao lado Dispenso tudo isso aqui Muito obrigado Se não quer se aborrecer É melhor eu te dizer Não toque em mim E chega pra lá Sai fora daqui Que eu quero passar Me deixa correr Senão vai ser pior Eu não nasci pra viver Quanto ao lado Dispenso tudo isso aqui Muito obrigado E aí, segundo ano Observaram aí, né? Como é a luta Dentro dessa arte marcial Que é o jiu-jitsu Observaram, né? São golpes ali incríveis Mas vocês observaram Que ninguém ali saiu machucado Que foi tudo ali dentro do respeito, né? Do amor Respeitando aquela pessoa Que está ali lutando com ele Certo? Respeitando as regras Então, ninguém se machucou Ninguém saiu ali, né? Chateado Ao contrário das brigas Que geralmente as pessoas saem, né? Chateadas, nervosas Então, ali, ó Por que isso aconteceu? Pró? Porque ali foi todo mundo Preparado emocionalmente antes Pra não machucar, né? A pessoa Pra ter cuidado Com aquela pessoa Que estava ali, né? Com ela E outra coisa Observaram a luta ali também Sendo, né? Essa arte marcial Sendo utilizada Como uma forma de defesa Observaram, né? Quantas vezes A moça, né? Lá no início A moça que estava com o kimono branco Estava se defendendo ali De uma simulação Que ali não era um ataque real, tá? Que era um treino Mas de uma simulação, né? De um ataque Então, esse aí É que é o objetivo Das artes marciais É promover A autodefesa, tá? Mas sem desrespeitar As pessoas Sem espalhar Aí a violência, né? Sem espalhar O ódio Além de que Tem outros benefícios, né? Como a questão De ser usado ali Como uma atividade Física, tá? Mas a Pró Não quer entrar muito Aí nessa questão Porque a gente também Vai falar sobre isso Em uma próxima aula Mas também É uma atividade física É uma forma De exercitar O corpo A mente De liberar aí, né? Todas essas questões Aí de ansiedade Então É muito, né? Faz parte aí Do nosso cotidiano E é muito importante Aí também, né? Para as pessoas Que estão Praticando Certo? Então deixa a Pró Passar aqui Deixa a Pró Abaixar Você não vai repetir, tá? Então E quando a gente Fala Pró Da presença Das lutas Nas histórias Em quadrinhos Olha lá As lutas Estão presentes Nas HQs Especialmente Aquelas Que trazem Super-heróis Então a gente Costuma ver As lutas Ali nas histórias Em quadrinhos Principalmente As histórias Em quadrinhos Que trazem Os super-heróis Tá? Vale ressaltar Que os super-heróis Usam a luta Apenas, né? Para defender Né? Outra pessoa Para se defender Então a gente Não vê Os super-heróis Também, né? Eles não têm Essa intenção De espalhar O ódio De espalhar A violência Tá? A intenção É sempre o que? Defender Sempre a defesa Assim como a gente Acabou de ver Aqui Nas artes marciais Tá bom? E alguns cuidados Né? Que a gente deve ter Quando a gente Fala aí De artes marciais Quando a gente Fala de lutas Tá? Então a violência Ela não é a melhor Maneira de resolver Os conflitos Então lembra Que a Pró falou Sobre a violência A violência Ela não tem regras Então quando a gente Se envolve aí Nas brigas Né? Nessa questão mesmo Da violência física A gente pode acabar Se machucando Seriamente Tá? Ou machucando Outra pessoa Seriamente Porque ali Não tem regra A pessoa não obedece Nenhum tipo de regra E a pessoa também Não é preparada Emocionalmente Para lidar Com essa situação Muito pelo contrário Né? A briga já acontece Porque a pessoa Não está preparada Emocionalmente Para lidar Com um conflito Que acaba se tornando Uma agressão física Tá? Ao contrário Das artes marciais Que a pessoa já está Ali preparada Emocionalmente Então a violência Não é a melhor maneira De resolver conflitos Portanto Tenha cuidado Em situações Onde a sua integridade Física Seja ameaçada E peça Sim para ajuda A um adulto Então Tenha cuidado Tá? Quando a gente fala Evita se envolver Aí nessas brigas Porque É o que a Pró falou Nas brigas A gente não tem Né? O controle A gente não tem regras E a gente pode Realmente acabar ali Ou se machucando Sério Ou machucando Alguém ali Sério Tá? Então a gente tem Que ter esse cuidado E outro cuidado Também Que é importante É não confundir As lutas As artes marciais Com a violência Tá? Nós já vimos Que a violência As brigas Não tem regras Ao contrário Das artes marciais Onde todas As pessoas São preparadas Para lidar Com aquele tipo De situação Tá bom? Então o segundo ano Gostaram da aula de hoje Então chegamos No fim de mais uma aula E aquelas recomendações Que eu sempre gosto De deixar aqui No final Para o segundo ano Tá? Então se for alguma dúvida Sobre essa aula Corre lá Na nossa playlist Do segundo ano No canal da Secretaria De Educação No YouTube Tá? Assiste a aula Novamente Todas as aulas Que nós gravamos Aí durante Todo o ano letivo Estão disponíveis Tá? Para vocês assistirem Quando precisarem Ou tirar as dúvidas Com seu professor Na escola Tá bom? Beijo Segundo ano Tchau, tchau 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 Tchau